O Jornal Jogo Sério E agora tem em primeira mão aqui a informação de que Toninho Zeytune renunciou a essa candidatura Nós estamos com ele e ele vai nos contar o que aconteceu Bom dia Toninho Bom dia, bom dia a todos Realmente o PMDB na coligação feita para Minas para Todos Eu fui à convenção e fui aprovado para disputar as eleições deste ano O cargo de deputado estadual E mesmo antes de participar da convenção Eu deixei claro aos componentes do diretório estadual do PMDB Que eu ia pensar ainda porque não estava decidido definitivamente que eu seria o candidato Nesse intervalo eu pensei direitinho e resolvi acelerar a minha vaga para um outro companheiro Então foi onde eu fiz a carta de renúncia Que já estava registrada a minha candidatura E mandei para o Tribunal Regional Eleitoral A tabaixa na minha candidatura É, o jornal já teve até acesso né O Toninho já mostrou para nós aí sobre essa carta aí Na qual ele alega motivos particulares Seria alguma coisa, um motivo assim que você queria dividir com o público aí Teria o tirado dessa eleição, Toninho? Eu tive um ameaço de infarto e ainda não estou bem recuperado Então eu acho que motivo de saúde tem que ser em primeiro lugar E o partido entendeu isso e autorizou que eu fizesse a carta de renúncia Sem maiores consequências Em tempo ainda de colocar outro candidato no meu lugar Então o partido é só isso Não tem mais nada de mais importante A gente que frequenta aqui está sempre fazendo uma ou outra entrevista com o Toninho Zeytun Nessa semana já foi grande o número de pessoas, Toninho Que veio procurá-los já né Para trabalhar na campanha e tal Como é que fica? A gente sabe que o Toninho Zeytun é um apaixonado por política Vai afastar totalmente da política Como é que vai ser? Não, afastar a gente nunca afasta né Eu continuarei sendo, por enquanto, enquanto o PMDB achar que eu posso ser o representante do PMDB aqui na região Eu sou o presidente regional e o municipal A gente vai continuar assim, nascer o PMDB e vou até o final, se Deus quiser Agora, quanto a política A gente nunca afasta né É uma cachaça que a gente sempre tem e fica difícil afastar Mas quero agradecer a todos aqueles que apoiaram a minha candidatura E estou dando essa satisfação e agradecendo a todos que participaram e estão comigo Tanto no apoio quanto na renúncia Toninho, você por sua experiência na política Nós sabemos que para essas eleições estaduais aí Com você haveria também outros candidatos a deputado estadual Tem o caso do Jorginho, o caso da doutora Salma Tem o caso do pessoal que não é de Gostepé, mas está sempre aqui Que é o deputado Pompílio Canavês, o Arantes Entre vários outros que sempre estão aqui em Gostepé Na sua opinião, por que Gostepé há tanto tempo não faz um deputado estadual? E nessa eleição, quais seriam as chances de Gostepé ter um deputado na sua opinião? É, eu acho que o interesse dos políticos locais Já tem aquele compromisso com os deputados já eleitos Que mandaram benefícios para a cidade Até o apoio durante o ano todo Então fica sem jeito dançar um candidato daqui E deixar aquele que deu apoio aos quatro anos Para ser o candidato local Então eu acho que o motivo é esse Que não vai sair um candidato com chance de ganhar Nós temos aí uns dois candidatos de Gostepé Que poderão ser eleitos, sim A gente, a política é uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe Só depois de aberto e conferido Então, Gostepé faz muitos anos Que eu acho que o último deputado Foi para a Inseitura E não sei quando terá outro E não sei quando terá outro